E aí galera, beleza? Tô começando mais outro dia aqui, beleza? Outra noite, né? Com o nosso K2, no mesmo local que a gente gravou naquele dia. Hoje vamos ver se a coisa funciona mesmo de verdade ou é só engano, né? Vamos ver se aqui tem energia de verdade mesmo. Bora lá, um, dois, três. Aqui é a maternidade, ó. De volta. Estamos indo aqui pela avenida. Que tem suporte aí, mas tem fio elétrico em cima, só embaixo do chão. Pois é, calma. Vamos lá. Aí um alô aí pros caras aí que tão seguindo a gente. Pessoas novas, muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado aí por ter entrado aí, cara. Deu aquela força lá pra gente. Pois é. Vamos ver aí se a gente encontra algum fantasma. Aqui é o mesmo local, tio. Que forte. Como naquele dia. Tô apertando nada. Tem botão aqui e nem aqui, ó. Só tem um botão de ligar. Mas aqui tá piscando muito forte, cara. Olha só. Se tiver algum espírito aqui, vai até o vermelho, por favor, se puder. Por favor. Se tiver algum espírito aqui, vai até o vermelho. Se alguém tiver morrido aqui, né? Também. Vai até o vermelho, por favor. Se tiver um espírito aqui, vai até o vermelho, por favor, vermelho, vermelho, vermelho. Não quer ir, né? Olha só isso aí, ó. Muito cabuloso. Minha lanterna aí tá pra chegar, galera. Já pedi a lanterna pra gente ir lá na beira do rio, como outra vez eu falei. Nossa, cara. Só aumentando. Se estamos precisando do que aqui é uma avenida, pode passar um carro e matar a gente. Nossa, caminhando aqui ainda tem, tio. Olha só. Olha só, cara. É muito forte o movimento aqui deles. Se tiver algum espírito, vá até o vermelho, por favor, Ine. Se tiver algum espírito, vá até o vermelho, por favor. Por favor. Por favor, vermelho. Espírito, coopere com a gente. Vá até o vermelho. Nós estamos aqui para ir atrás de vocês. Só queremos ver o sinal de vocês. Isso é uma barriga para detectar a energia de vocês. Por favor, apareça. Não para de piscar hoje, galera. Hoje está pior do que o outro dia que a gente estava aqui. Alguém deve olhar pela janela aqui. Quem é aquele retardado ali com aquele aparelho que pisca, né? Sim, bora lá. Bora continuar nossa investigação nessa rua aqui, nessa avenida. Alguém deve ter morrido barroado aqui, eu acho. Não tenho onde procurar lugares baldios, não. Beleza, por causa que não tem um carro, não tem como se mover. Então vamos nos locais perto daqui. A beira do rio já é sinistro, né? A gente vai lá na beira do rio à noite. E aí, minha mulher? Olha só isso. Estou caminhando e não para de piscar, cara. Olha só. Agora parou, né? Olha só, tia. Piscou um pouquinho ainda. A gente parou aqui de volta, mas não está mais piscando, cara. É aquele parte ali que é muito pesado, olha. Sim. Nossa. Vamos ver, vamos continuar caminhando nessa avenida aqui para a gente ver se volta. Está diferente, está esquisito. Se você não é inscrito nesse canal, vamos lá se inscrevendo, deixando aquele like para a gente, para a gente continuar esses vídeos assim, investigações aqui na França. Para quem não sabe, eu moro aqui em Nancy, França. E é isso, galera. Vamos lá, né? Aquela região lá, tia, é muito forte o sinal. Vou trazer um split box depois, quando eu comprar. A gente vai tentar conversar com aquela pessoa lá, aquele fantasma lá, sei lá se tem fantasma mesmo. Mas é estranho, tem muita energia para lá e aqui não tem. Aí, pô, os povos vão dizer, é, mas é coisa de energia, não é coisa de energia nenhuma não, pô. Por causa que se fosse, teria aqui na rua também, ó. Nos cabos, né? Teria seguindo aqui. Pois é, cara. Dali aqui é sinistro mesmo, aquele local. Caminhando aqui na avenida aqui, mas não achei nada até agora, né? Só achei aquela parte ali, cara. É muito sinistro aquele local ali. Vamos trazer depois o spirit box aí, beleza? E é isso, cara. Para quem não é inscrito, vamos se inscrevendo, deixando aquele like. E é isso, pô. Compartilhe aos seus amigos, se puder. É assim que a gente continuaremos nessa investigação aqui na França. E para fazer o bônus aqui, que na França, aqui é uma coisa que jogam roupas, né? Que as pessoas não querem, ó. No mesmo freganismo aqui, ó. Tem um roupão aqui, né? Mas não vou usar, não, pô. Tu é louco, pega uma doença. Mas tem uma coisa ali massa, que eu gostei. Do exército, ó. Ah, não, mas é... Não, não é coisa. Sapato, não. Jabba é isso, tio. Sai pra lá, ó. Sai fora. Cara. Ó, tem uma calça aqui também, não gostei não, tio. Tem nada de bom. Tem só dois tênis do exército, mas não servem em mim. Vamos botar ela de volta. Pois é. É isso aí, cara. Vamos lá. Já estamos pegando a garrafa, né? Causando no meio da rua, às onze e pouco da noite, né? Já estamos chegando em casa já. E vamos continuar essa investigação, apontando aí pelo bichinho. Aqui, ó, tio. Aqui, ó. Piscou bem aqui. Deu um pisquinho. Ninguém deu pra ver. Vamos continuar aqui, ó. Bora ver se a gente acha pra lá. Vamos ver. Vamos ver aqui a zona trinta, né? Tá indo aí em trinta. Vamos lá, cara. Vamos lá. Procurando e cantando e seguindo os fantasmas. Chegando com eles, gritando os fantasmas. Uau, 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 uau. Cadê os fantasmas? Os fantasmas agora que é a noite. Os fantasmas aqui na França. Louco, louco, louco. E não se... França. Apareça. 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 Aqui é só os aparelamentos que é louco, né? Tudo escuro, né? Não sei se tem fantasmas, porque aqui nada ali, sei lá. Aqui é a máscara, aquela coisa bonita. Tem um motocross aí passando. E aí, cadê os espíritos, cara? Apareça. Apareça, espírito. Apareça. Tô te mandando aparecer aí. Não aparece, não. É difícil encontrar, cara. Foi aquela rua lá mesmo, cara. Que tem... Que é pesado. A iluminação lá de luz, piscando. Se alguém vê no meio da rua, hoje é dia que esse cara tá ficando louco, falando sozinho. Com um negócio que pisca, né? Esse cara, paramos. Bem aqui, ó. Tava quase indo pra casa, mas bem aqui pisca de novo. Ó. Nossa, tio sinistro. Pois é, vamos sair daqui, uma cama desse vídeo e ir embora pra casa. É nóis. Olá, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Não gravei o final ontem, beleza? Tá muito cansado. Pois é, mas se você não é inscrito nesse canal, se quiser mais vídeos assim, compartilhe, deixe aquele like, deixe os comentários, compartilhe seus amigos, né? Já falei isso, tá ficando doido? E é isso, cara. Tô aqui bebendo meu café aqui da manhã. E assistindo o Afro, hein? E é isso. Agora eu vou editar meu vídeo pra gente postar esse vídeo pra vocês ainda hoje. Eu vou postar ainda hoje. Eu sou... Hoje é 27 do 6, né? 27 de junho. E o dia 25 foi meu aniversário. Muito obrigado aí pelos parabéns. E falou! E falou!